O que é o tempo? O tempo, o tempo, o tempo. O tempo, o tempo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sua! O quê? Estamos falando em dia. Um graças a Deus. Vamos dar um momento. Vamos lá. Vamos lá. O que? E aí 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 Patom seafood E aí E aí E aí Capricórnio O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL da boi seafood O que é isso aí? O que é isso? Boa noite. Vamos lá. Oi, 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 oi O que é isso? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.